Olá, boa noite. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Vamos aos principais destaques de hoje. População precisa ficar atenta com o mosquito da dengue. Aumento no número de casos e mortes preocupa. Congresso retoma atividades e governo está de olho em projetos prioritários. Setor industrial defende economia verde no G20 Brasil. E ainda, Banco Central se reúne nesta semana para definir taxa básica de juros da economia. O Brasil em dia já está no ar. O Brasil em dia começa com um alerta. Os cuidados com a dengue não podem parar. Com o aumento no número de casos e mortes nos últimos meses, o Ministério da Saúde anunciou para fevereiro a vacinação da população contra a dengue. A pasta também monitora o cenário epidemiológico e atua na pesquisa de novas tecnologias. E a principal delas é o método Volbachia, que impede que o mosquito Aedes aegypti se reproduza. Uma vez que a população já não pode deixar de lado os cuidados em relação à prevenção de possíveis focos de mosquito da dengue. Um mosquito que causa grandes estragos na saúde e até pode levar à morte e que está presente em todas as regiões do país. O Aedes aegypti é também conhecido como mosquito da dengue. De julho de 2023 a janeiro de 2024, já são mais de 370 mil casos prováveis da doença, com 133 mortes. Aqui na casa da Keila, esse inimigo é procurado de forma ostensiva em todos os cantos. O mosquito não tem vez aqui, porque aqui é guerra total contra o mosquito. Diariamente, temos que estar fiscalizando, olhando água parada, olhando vasos, entendeu? Se protegendo com repelente, às vezes o clima favorável, você coloca uma blusinha de mangas comprida, uma calça. As autoridades alertam, os cuidados no combate à dengue precisam continuar. Não deixe a água parada em garrafas ou pneus velhos, sempre lave os pratinhos de plantas, mantenha as caixas d'águas limpas e fechadas e recolha o lixo. O Ministério da Saúde monitora 24 horas por dia o cenário epidemiológico da dengue no Brasil. A pasta desenvolve várias ações para eliminar o Aedes aegypti. E também, além da dengue, atua na prevenção da zika e da chikungunya em todo o país. Outra ação do governo foi o repasse para estados e municípios de R$ 256 milhões para o enfrentamento da dengue. E não é só isso. As pesquisas também avançam. Em cinco cidades onde há a maior incidência da doença, está sendo testado o volbáquia, uma bactéria intracelular inofensiva em seres humanos, mas quando introduzida no mosquito da dengue, impede a sua reprodução. Esse método é desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz com bons resultados. A gente faz uma liberação de mosquitos contendo a bactéria. Esses mosquitos vão procriar, vão cruzar com os mosquitos ali existentes naquela localidade. E essa bactéria é passada para todos os descendentes, as fêmeas passam por seus ovos e todos os seus filhotes já nascem com a bobaca. A gente chama, são os morbitos, né? O mosquito com bobaca. Outra ação de combate à dengue é a vacinação. As primeiras 750 mil doses do imunizante que dengue de um laboratório japonês já chegaram ao país. As vacinas serão aplicadas em adolescentes de 10 a 14 anos. É nessa faixa etária que se concentra o maior número de hospitalização por dengue. E de acordo com o Ministério da Saúde, 16 estados e o Distrito Federal têm municípios que preenchem os requisitos para o início da vacinação. Outras remessas devem chegar nos próximos meses. Temos que ficar de olho, porque a dengue mata, é perigoso. A Conferência Nacional da Educação termina amanhã e são mais de 2 mil pessoas reunidas aqui em Brasília, debatendo um novo plano nacional para o setor, com ações até 2034. A Conferência Nacional da Educação vai construir o Plano Nacional de Educação para a próxima década. O documento, conhecido como PNE, traz as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do país, desde a educação infantil até a superior, como também valorização e formação dos profissionais e financiamento do setor. Esta Política Nacional de Educação funciona como uma bússola, sempre apontando o caminho a percorrer e é construída com a participação da sociedade civil organizada e de especialistas do setor. Depois de percorrer as conferências estaduais e municipais, agora o Ministério da Educação e o Fórum Nacional de Educação se preparam para elaborar o documento com diretrizes para a educação até 2034. O PNE é considerado uma política de Estado e deve garantir a educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. O dia de hoje é a retomada de uma construção democrática da educação brasileira e é por isso que nós estamos aqui para dizer que é preciso construir metas mais estratégicas e mais avançadas. A realização da Conferência Nacional de Educação 2024 é a prova viva de como nós podemos participar e pensar juntos políticas públicas. Isso aqui é a democracia na ponta. Um governo não sabe de tudo e não se faz sozinho. Por isso a importância do olhar da sociedade para pautar, cobrar e fiscalizar. São as pessoas, afinal, que sabem das suas necessidades. E não há nada mais justo que ajudarem na definição das prioridades e indicar a direção que as políticas públicas devem seguir. Por isso, no governo Lula, temos uma política nacional de participação social. O governo federal deve encaminhar o projeto de lei do novo PNE ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano. Na abertura da conferência, em Brasília, o ministro da Educação destacou a importância do documento para assegurar uma educação de qualidade no país. Fizemos as conferências municipais. Foram mais de 1.300, mais de 4.000 municípios envolvidos. Fizemos as conferências estaduais e agora estamos encerrando com a nossa conferência nacional. É esse documento base, feito por vocês, que vai ser o documento básico, base que vai orientar a construção do novo Plano Nacional de Educação do nosso país. Será esse documento que vai orientar o documento projeto de lei, que será encaminhado pelo presidente Lula para que possa ser discutido e votado no Congresso Nacional. O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Os dois líderes abordaram os incêndios que atingem a Colômbia e que podem se alastrar por outros países da América do Sul. O presidente Petro sugeriu a criação de um posto regional de prevenção a incêndios. O presidente Lula lembrou que o tema foi levantado na reunião de chanceleres e de ministros de defesa sul-americanos, ocorrida em novembro, e propôs um novo encontro para a criação de um grupo de trabalho no âmbito da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, que possibilite avançar nos esforços conjuntos de combate aos focos de incêndio na Amazônia. Na conversa, o presidente Lula também ofereceu ajuda do governo brasileiro, a Colômbia, no combate ao fogo. O Banco Central se reúne nesta semana para definir a taxa básica de juros da economia. Um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, não é? Uma vez que os juros entram em qualquer operação feita a prazo, seja a compra de um carro, de uma casa ou mesmo a realização de uma viagem. Quem tem os detalhes sobre a expectativa dessa reunião é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente agora ao vivo, direto de São Paulo. Vanessa, boa noite. Todo mundo aí querendo saber quais as expectativas em relação à taxa de juros. O que você pode dizer para a gente? Oi, Roberto. Boa noite a você e a todo mundo que está com a gente. É isso mesmo. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne amanhã e depois para definir a nova taxa básica de juros. A expectativa é de mais um corte de meio ponto percentual, baixando a Selic para 11,25% ao ano, a menor taxa em praticamente dois anos. A gente lembra, esse ciclo de cortes de meio ponto percentual começou em agosto do ano passado, quando a Selic estava em 13,75% e ficou aí três anos sem cortes naquele período. Então, o que significa na prática essa redução? É a maior possibilidade de consumo dos brasileiros, porque a taxa Selic, a taxa básica de juros, define o custo do dinheiro, define também o tamanho das parcelas dos financiamentos, dos empréstimos. Então, o empréstimo pessoal fica mais barato, o financiamento do carro fica mais barato, da casa própria, dos eletrodomésticos, para quem cai no rotativo do cheque especial, tudo isso fica mais em conta, então as parcelas passam a caber no bolso do brasileiro. E aí a gente já sabe desse ciclo. Se tem mais consumo, as empresas produzem mais, tem mais contratação e tudo isso reflete em crescimento da economia. Bom, o Banco Central utiliza a taxa básica de juros, principal instrumento para controlar a inflação. No ano passado, em 2023, a inflação fechou dentro da meta pela primeira vez desde 2020. E a expectativa para esse ano, 2024, é de que isso se mantenha, de que a inflação continue baixa dentro da meta. Por isso, é que o Banco Central tem esse espaço para fazer esse corte de meio ponto percentual. O que se discute agora é se nesse cenário esse corte pode ser acelerado para 0,75 ponto percentual. Por enquanto, para esse início de ano, o Banco Central já sinalizou que o corte vai ser de meio ponto percentual e os economistas ouvidos pelo Banco Central estimam que a Selic feche 2024 em 9%, Roberto. Tá certo. Vanessa, obrigado aí pela excelente explicação. Uma ótima noite para você. E no próximo bloco, o governo de olho em projetos prioritários na retomada dos trabalhos do Congresso. E você confere também, nova funcionalidade do Desenrola Brasil deve permitir mais adesão de consumidores ao programa. É daqui a pouquinho, não sai daí. O mundo esperava a volta do Brasil. O desafio é gigantesco. O que nós queremos é garantir a retirada de pessoas da extrema pobreza. Se elas não tiverem acesso à cidadania plena, de fato, a gente vai continuar com o problema de insegurança no país. Devolver ao povo brasileiro programas, ações, direitos que o povo teve e foram retirados. É preciso a gente atender a população como um todo, né? Brasil em pauta, domingo, oito e meia da noite. Oi, Raul. Oi, Anny. Cadê o morador novo? Coisa mais lindinha da tia. Fala, mano. Parabéns pelo moleque. É, achei que você nem vinha. É meu sobrinho. E é Natal. E ó, eu vacinei. Ah, que bom. Chega de perder gente na família, né? Chega. Daqui pra frente, só Natal junto, hein? Olha, mulher, né? A coisa mais linda. Olha, tem meus olhos. Não tem mais. Movimento Nacional pela Vacinação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Movimento Nacional pela Vacinação. Brasil. União e Reconstrução. Baixe o aplicativo do Canal Gov e fique por dentro das notícias do Governo Federal. Informação segura e oficial na palma da sua mão. Na TV, na internet e no app. O Governo faz. A gente leva até você. Informação, direitos e serviços para todos os brasileiros. Cidadania e transparência nas ondas do rádio. Presente em todas as regiões do país, de norte a sul. Programa de rádio mais antigo da América Latina. A Voz do Brasil informa o cidadão sobre as políticas públicas e o dia a dia do Governo Federal. Acompanhe a Voz do Brasil de segunda a sexta, a partir das sete da noite, nas rádios de todo o país e também nas nossas redes sociais, aqui no Canal Gov. Já estamos de volta com o Brasil em dia. E com a retomada dos trabalhos nesta semana no Congresso Nacional, o Governo já traça os cenários para a votação de projetos considerados prioritários. Quem falou sobre isso hoje, depois de reunião com parlamentares e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o ministro Alexandre Padilha, da pasta e da Secretaria de Relações Institucionais. Mas quem tem todos os detalhes para a gente é o repórter Pablo Mundim, que fala agora ao vivo com a gente, direto do Palácio do Planalto. Boa noite para você, Pablo. Olá, Roberto. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Com o fim do recesso parlamentar, o Governo já se prepara particular a uma extensa agenda para o primeiro semestre deste ano. Hoje, ministros de diferentes pastas de governo participaram de reunião com a equipe econômica, líderes partidários e trataram como serão as agendas para os próximos dias. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o debate sobre a reoneração da folha de pagamento está na agenda prioritária do governo. Vamos ouvi-lo. Em relação ao debate da reoneração, está dentro dessa agenda prioritária. Nós vamos fazer, né, essa semana várias reuniões com líderes, seja da Câmara ou do Senado, que estejam aqui em Brasília. Temos conversado, líder do governo no Senado, líder do governo na Câmara. Temos feito uma agenda de conversa com esses líderes. O próprio ministro Fernando Haddad tem conduzido diálogos com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, expectativa, na medida que estiver em Brasília, de que possam ter novas reuniões com esses atores, para que a gente possa construir a agenda aí do começo do ano legislativo. O ministro Padilha também destacou que o governo está empenhado em ampliar a oferta de crédito e focar na transição energética e o novo ensino médio. Esses projetos prioritários do governo devem ser apresentados logo após o Carnaval. Tendo pelo menos quatro grandes eixos, a priori, né? O primeiro, manter o reequilíbrio da economia. Nós fizemos um grande esforço no ano passado de reequilibrar o ambiente econômico no país. Esse esforço continuará. Um segundo eixo, ampliarmos, baratearmos cada vez mais o crédito no país. Aprovamos questões importantes no ano passado, como marcos de garantia, como regras para reduzir o risco do crédito, mas queremos ampliar ainda mais essa possibilidade nesse ano. Então, tem temas no Congresso que estão relacionados com isso. A transição ecológica não foram concluída. A votação de projetos importantes, como o mercado de carbono, como eólicas offshore, voltam para o Senado. Então, devemos trabalhar para concluir a votação delas no Senado. Segundo o ministro Padilha, inúmeras agendas estão marcadas para os próximos dias com líderes, como o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e o deputado federal, Carlos Zaratini, um dos vices-líderes do governo no Congresso. O Congresso Nacional volta daqui uma semana, no dia 5 de fevereiro. Roberto. Está ótimo, Pablo. Muito obrigado aí pelas informações. Boa noite para você. Tem novidade no programa Desenrola Brasil. A nova medida vem para facilitar o acesso a benefícios que já estão na plataforma. E quem explica para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. A partir de hoje, quem tem conta bronze no gov.br pode parcelar o pagamento de dívidas pelo programa Desenrola Brasil, com descontos que podem passar de 90% sem entrada e com até 60 meses para pagar. Antes, só podia parcelar as dívidas quem tinha perfil prata ou ouro. Aqueles com conta bronze só podiam visualizar as dívidas e as propostas de negociação, mas precisavam fazer os pagamentos à vista. A medida vai beneficiar cerca de 13 milhões de usuários, revoltada para a faixa 1 do Desenrola, que contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único. As dívidas devem ter sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada. Além dos débitos bancários, como cartão de crédito, também estão incluídas as contas atrasadas de água, luz, telefone e comércio varejista. Até agora, cerca de 11 milhões de brasileiros já foram beneficiados pelo Desenrola, com mais de R$ 34 bilhões em dívidas negociadas. O programa vai até o dia 31 de março. É isso, são milhões de pessoas em todo o país que têm conseguido quitar dívidas com descontos que na média chegam a 86%, mas podem passar de 90% pelo programa Desenrola Brasil, prorrogado até março, como explicou a Jéssica Gonçalves. E a partir de hoje, então, quem tem conta do tipo bronze no gov.br já pode parcelar as dívidas, o que antes estava restrito às contas prata e ouro. E para falar sobre isso, o programa A Voz do Brasil recebeu o coordenador-geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira. Veja aqui um pequeno trecho desta entrevista. O coordenador hoje começou a valer o parcelamento de dívidas no programa Desenrola, para quem tem essa conta nível bronze no Solgov. Explica para a gente como é que funciona essa medida. Pois é, essa é uma notícia quente que começou hoje, que é o parcelamento para quem tem conta bronze. Então, o Desenrola, o site desenrola.gov.br, você pode acessar ele com a conta do gov.br, que é a mesma conta que acessa o INSS, que acessa a carteira digital de trabalho, o imposto de renda, então é aquela conta que você usa para os serviços do governo. Até recentemente, para poder parcelar, você tinha que ter a conta prata ou ouro, e a partir de hoje a gente tem essa novidade, então muita gente pode se beneficiar. Então, você que está ouvindo a gente, está acompanhando a gente aqui, e tem dívida que foi negativada entre 2019 e 2022, ganha até dois salários mínimos, ou é beneficiário do Bolsa Família e está aqui no cadastro único do governo federal, não perca essa chance. Entre no site do Desenrola, porque o que a gente tem visto é, o pessoal entra renegociando dois, três, quatro, cinco contratos com esses descontos que são para valer. Tanto que muita gente compartilha nas redes sociais, posta ali, porque são condições muito boas de renegociação. E o propósito do programa é esse, a gente montou uma grande mesa de renegociação de dívidas, uma mesa virtual, em que a gente juntou de um lado as empresas que tinham alguma dívida para receber, então os credores, bancos, empresas de telefonia, conta de luz, conta de celular, conta do varejo, e do outro lado a população que saiu da pandemia com muita dificuldade. Então, ele é um programa de recuperação das condições financeiras e econômicas das famílias, então tem impacto na economia e tem impacto individual, porque o que a gente vê é a pessoa que está com aquela dívida, aquela bola de neve de juros e multa, olhando aquilo, vai dando um desespero. Isso fez muito mal para as pessoas, então aproveita o Desenrola agora, muita gente já se desenrolou, então a gente tem aqui um programa que, nas suas várias etapas, já beneficiou quase 12 milhões de pessoas, e a gente faz esse chamado para você que está acompanhando a gente, venha se desenrolar, não perca essa oportunidade, porque ela é única, e nessas condições é só até o final de março, então bora aproveitar. Isso aí, bora aproveitar essa oportunidade. Atualizando aqui uma informação, o Congresso vai iniciar as votações dos projetos do governo a partir da semana que vem. A seguir, saldo negativo zero para as contas públicas está mantido para 2024, mesmo com resultado negativo do ano passado. E ainda, economia verde é a aposta do setor industrial durante a presidência do Brasil no G20. A gente volta em instantes, não saia daí. Mercosul, ONU, G7, G20, BRICS, são siglas, letrinhas, que podem até confundir um pouco as pessoas, mas no fim das contas, é uma coisa só. O Brasil no Mundo. Brasil no Mundo, todo sábado, 8h30 da noite. O novo portal do Canal GOV oferece informação ao vivo sobre políticas públicas e direitos que melhoram a sua vida. E se quiser assistir depois, fica tudo gravado lá. Na TV, na internet e no app. O governo faz. A gente leva até você. O governo faz. A gente leva até você. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu... Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Quero ver o novo dia. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos pra quem mais precisa. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Canal GOV. Tudo o que você quer e melhor. A verdade. Eu sou a MC Martina, tenho 23 anos, sou da tropa de 98. Sou a cria do Complexo do Alemão e eu uso a poesia pra me expressar e mudar a minha realidade das pessoas ao meu redor. Eu sou a Jana, venho do Guarapiranga, dona de São Paulo. Tenho 23 anos e sou jornalista. Amo me comunicar e tô com a Martina nessa. A gente vai unir forças e falar com uma galera que saiu do mesmo lugar que nós. A favela. Canal da Quebrada. De segunda a sexta, sete da noite. O Brasil em dia já está de volta. E a economia verde na indústria é a aposta durante a presidência do Brasil no G20, que começou em dezembro do ano passado e segue até novembro deste ano. O grupo, coordenado pela Confederação Nacional da Indústria, pretende aproveitar a oportunidade para aumentar a competitividade do setor no país e garantir o crescimento inclusivo do planeta. O Business 20 é um fórum entre empresários e representantes governamentais das 20 maiores economias do mundo. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, assumiu a presidência do B20 por um ano, quando foi decidido que a reunião de cúpula do G20 em 2024 seria no Brasil. E por isso, o governo brasileiro passaria a presidir o grupo. O bloco tem papel estratégico no crescimento econômico mundial. E até novembro, quando ocorre o encontro de líderes, o B20 vai auxiliar na agenda de debates para o setor produtivo. As recomendações do setor produtivo aos países do G20 serão elaboradas por sete equipes e pelo conselho que completa a estrutura do Fórum Empresarial. Esses grupos vão se reunir mensalmente de forma virtual para discutir temas de interesse multilateral. O objetivo é recomendar políticas concretas que promovam desenvolvimento social e econômico inclusivo, voltadas à inovação e à produtividade. Nós precisamos ganhar vantagens competitivas a nível global para as nossas indústrias. E tem uma vantagem de estar batendo na nossa porta todo dia. Nós temos energia verde, nós temos energia verde. Vamos nos descarbonizar, vamos alavancar isso para recuperar a nossa manufatura, para agregar gavô, para agregar mais emprego de qualidade, para melhorar o desenvolvimento social e econômico, e isso tudo linkado com o mundo. E aqui o B20 está nos dando essa oportunidade. No evento que abriu os trabalhos, o presidente do BNDES destacou o esforço brasileiro com a nova política industrial, voltada ao enfrentamento das mudanças climáticas. Ele enfatizou a posição de destaque do Brasil em relação à emissão de gases e o desafio global de equilibrar produção e sustentabilidade. O G20 talvez seja a última instância de governabilidade e debate para sair com uma agenda responsável climática, de crescimento, de parceria, de redução de desigualdade e de menos peso do sistema financeiro na sua relação com a indústria da agricultura. Nós precisamos mais chão da fábrica, mais produção, mais emprego para reverter a desigualdade social que aí está. O G20 reúne dois terços da população mundial, 75% do comércio global e 85% do PIB do planeta. E as principais discussões giram atualmente sobre segurança alimentar, segurança energética, clima, inclusão e combate à fome. Todos ligados à produção industrial. O que nós queremos é uma indústria inovadora, uma indústria sustentável, com descarbonização, exportadora. Precisamos recuperar e crescer na exportação. Ela dá um upgrade, ela muda o patamar das empresas e com competitividade. Hora de destacar agendas do governo federal nesta terça-feira, começando com a entrega de unidades habitacionais na Paraíba. Ao todo, serão 856 moradias do Minha Casa Minha Vida entregues no município de Patos. A cerimônia está prevista para às 11 horas. E a partir das duas da tarde, os dados do novo CAGED de dezembro e o acumulado de 2023 serão divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O governo central, que reúne o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social, registrou em dezembro do ano passado um déficit primário de cerca de 116 bilhões de reais, frente a um superávit de 4 bilhões de reais em relação ao mesmo mês de 2022. No acumulado de 2023, o saldo negativo foi de 230 bilhões e meio de reais. O resultado foi impactado fortemente pela liberação, em dezembro, de 92 bilhões de reais em precatórios. O secretário do Tesouro Nacional falou sobre as expectativas futuras e disse que o cenário é positivo para o saldo negativo zero neste ano, como está previsto no orçamento. Agora, a partir do próximo mês, final de fevereiro, eu venho aqui para apresentar os resultados de janeiro e a gente começa esse debate e o olhar sobre os resultados de 2024. Vai ser possível verificar a performance ou não em relação às nossas projeções. Hoje, exatamente a informação mais atualizada da nossa previsão para o mês de janeiro, nós estamos performando ela bem até acima do que estava previsto. Então, nós estamos com bom desempenho. Então, no momento, as notícias são animadoras em relação ao exercício de 2024. Mas aí, a partir de fevereiro, quando a gente começar a apresentar aqui os números, vai começar a ficar mais claro esses movimentos e a gente vai poder acompanhar. Então, no momento, está seguindo conforme o planejamento. Durante o Dia da Visibilidade Trans, um evento no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania homenageou ativistas que promovem direitos humanos e políticas para a comunidade LGBTQIA+. Além do reconhecimento, um raio-x foi apresentado sobre os dados de violência contra essa comunidade. O Ministério da Saúde aproveitou a data para lançar a campanha Travesti e Respeito, que visa combater a discriminação e garantir o acesso dessa população aos serviços públicos de saúde. O programa reconhece a identidade de gênero enquanto marcador de diferença para essa comunidade e que deve articular ações já existentes e novas para garantir o maior acesso a serviços ambulatoriais e cirúrgicos em todo o Brasil. É uma luta que não é uma luta que não é uma luta só de vocês, permitam-me dizer isso. É uma luta pelo Brasil. É uma luta pelo aquilo que o Brasil tem de mais importante, aquilo que o Brasil tem de mais relevante, que o Brasil tem de mais profundo. Que é justamente essa possibilidade de construirmos juntos um ambiente social e político em que todos, que todas, tenham o seu lugar. Então, eu acho que neste momento nós estamos reafirmando o nosso compromisso, não é apenas com as pessoas trans, com as pessoas LGBTQIA+. Nós estamos reafirmando o compromisso com o Brasil. E o Brasil em Dia fica por aqui. Uma boa noite para você, uma ótima terça-feira e continue ligado com a gente aqui no Canal GOV para saber aquilo que tem tudo a ver com o seu dia a dia. E para quem quiser conferir as notícias de forma digital, é só baixar o aplicativo do Canal GOV, disponível nas versões Android e iOS. Uma ótima noite e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!